Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, hoje 26 de julho, a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, que foram os pais de Nossa Senhora, os pais da Virgem Maria e são os avós de Jesus. Por isso, hoje, dia 26 de julho, é o dia dos avós, dia do vovô, da vovó. Por isso, a bênção hoje toda é especial para os avós. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria, portanto, os avós de Jesus. Por conta disso, hoje é o dia dos avós. Parabéns, vovô, parabéns, vovó, você neto, você neta. Não deixe de dar aquele abraço, de manifestar o seu carinho pelos seus avós. Ensina a tradição da igreja que Joaquim e Ana já eram de idade avançada quando Ana ficou grávida de Maria. A gravidez foi considerada um verdadeiro milagre, pois Joaquim era estéreo, mas um anjo lhe anunciou que Ana ficaria grávida. Então, o casal teve relações íntimas e a promessa do anjo se cumpriu. Ana ficou grávida. Pela mesma tradição, se sabe que Ana e Joaquim morreram antes que Maria desse a luz a Jesus Cristo. Ou seja, São Joaquim e Santa Ana não tiveram a graça de conhecer o neto, o menino Jesus. O salvador prometido e esperado desde o Antigo Testamento. Nesse sentido, o evangelho de hoje, tão curtinho, você prestou atenção, dois versículos. Apenas dois versículos. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus chama os discípulos de felizes por poderem vê-lo e ouvi-lo. Todo o povo do Antigo Testamento, inclusive os seus avós, os pais de Nossa Senhora, desejaram ver e ouvir Jesus, contemplá-lo com os próprios olhos e, no entanto, não tiveram essa graça. Com certeza, o nascimento de Maria trouxe muita alegria ao coração de Joaquim e de Ana. Foram felizes por terem tido o privilégio de portar nos braços a esperança da humanidade, aquela que foi a porta pela qual Deus desceu à terra. Joaquim e Ana carregaram no colo, tiveram nas próprias mãos aquela que foi a escolhida por Deus, aquela que atraiu o coração de Deus. Embora eles não tenham tido a graça de contemplar com os próprios olhos o Divino Salvador, eles tiveram a graça de terem consigo a esperança da humanidade, aquela que do seu sim viria o Verbo Encarnado. Por isso, sim, nesse sentido, São Joaquim e Santa Ana foram felizes. Hoje é um dia especial para a gente refletir sobre a importância dos nossos avós, dos nossos ascendentes. A primeira leitura de hoje vai dizer Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Livro do Eclesiástico. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Como é bonito perceber que muito do que nós temos, muito do que nós somos, vem dos nossos ascendentes, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e assim por diante. Minha mãe me conta que os meus bisavós maternos rezavam para que um dos filhos se tornasse padre. Dois chegaram a ir para o seminário, mas não concluíram. Mas, de certa forma, Deus ouviu a oração dos meus bisavós, pois eles não tiveram um filho sacerdote, mas tiveram um bisneto, que sou eu. Meus avós paternos também eram muito religiosos. E assim a gente percebe como a fé, os valores, vão sendo transmitidos de pai para filhos, de geração em geração. Temos muito a aprender com a sabedoria, com a maturidade, com a experiência de vida, dos nossos avós. Hoje, os adolescentes, os jovens que já cresceram aprendendo tudo pela internet, pelo celular, na palma da mão, esses jovens correm o risco de não valorizarem a sabedoria de vida dos mais velhos. Hoje, às vezes, os adolescentes, os jovens, acham que são os donos da verdade. Por quê? Porque tem acesso a muitas informações, não é? Pela internet, na palma da mão, mas eles confundem informação com sabedoria. Eles podem até ter muita informação que os nossos avós não tiveram, mas estão longe de ter a sabedoria, que só a maturidade, a experiência de vida e o tempo são capazes de dar. Há coisas que não se aprende com a internet, com o celular. Caráter, retidão, fé, nobreza de espírito, honestidade, respeito. São coisas que aprendemos dos exemplos e das referências que temos em nossa vida, principalmente nossos pais, nossos avós. Por isso, valorize, cuide, ame enquanto você os tem. E lembre-se sempre, muito do que te faz ser o que e quem você é hoje tem a marca, tem a assinatura, tem o DNA dos seus avós. Vamos rezar. Hoje, dia dos avós, vamos rezar pedindo a bênção de Deus a todos, os vovôs e as vovós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ao celebrarmos a memória de São Joaquim e Santa Ana, queremos hoje, de modo especial, invocar a vossa bênção sobre os avós. Abençoai, Senhor, com bênçãos de proteção, de saúde, de paz. Este avô, este avó que reza comigo, e você, filho, filha, neto, neta, coloque agora no coração de Deus e da Virgem Maria os seus avós, invocando sobre eles, de modo especial, a bênção divina. Abençoai, Senhor, os netos e netas, para que nunca falte aos seus corações a gratidão, o respeito, o amor, o carinho pelos seus avós. Que não falte aos avós a alegria, a fé, a saúde do corpo e da alma. Livrai-os de todo o mal e dá-lhe sempre a vossa paz. Que pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana sobre você, A bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. A você, vovô, a você, vovó, um grande abraço. E fiquem todos no colo da mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.